E aí, mestre, tudo bem? Desculpa o atraso. Não, tá tudo ótimo. Estou te esperando, chegamos mais cedo. Vamos entrar, vamos conversar um pouquinho. Bom, Flávio, a Bíblia segundo Beliel, quanto de Bíblia tem aqui, quanto tem da sua interpretação da Bíblia e quanto é da sua criação? Porque a gente, quando lê, não acha que é uma gozação sobre a Bíblia, não é uma brincadeira apenas sobre o texto da Bíblia. É alguma coisa mais profunda. Eu queria saber qual foi a tua intenção e como é que você chegou nisso aqui. É 100% tudo. Certo. Sabe, é 100% Bíblia, porque é Bíblia. É Bíblia, é. É 100% a minha imaginação, a minha responsabilidade. É 100% o desenvolvimento de uma tradição bíblica. E é 100% um romance, vamos chamar assim, sobre o nosso tempo, sobre a nossa época. Também é uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, o livro se chama, a Bíblia segundo Beliel, da criação ao fim do mundo, como tudo de fato aconteceu e vai acontecer. E nós vivemos hoje cercados por fins de mundo. Já tivemos vários, né? Vários momentos que achamos... Vários momentos e, inclusive, fins de mundo de todos os tipos. Há os religiosos, há os antigos, as previsões antigas, há os científicos, né? Porque, por exemplo, há toda essa questão da atmosfera, do aquecimento global. Então, esse tema, digamos, ele é um tema presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. A minha geração, por exemplo, viveu sob o temor da Guerra Fria, que ameaçava-se terminar o mundo numa hecatombe atômica. O que não está de todo descartado, porque se a Guerra Fria passou para o segundo plano, olha a situação do Oriente Médio. Então, eu diria, sim, que o livro, ele pega toda essa tradição, junto com a ideia maior de que a Bíblia, ou as Bíblias, eu insisto muito nesse termo, as Bíblias foram escritas sobretudo pensando no futuro, né? Elas são uma história do futuro. Assim como dizia o Padre Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um dos grandes mestres das minhas leituras, né? Ele dizia que a história mais importante era a história do futuro. Agora, você mergulhou nas Bíblias, né? Como você disse. Quais foram as Bíblias que você mergulhou? Por que você acabou buscando essa informação? Por teu trabalho de literatura? É, em primeiro lugar, o meu interesse pela Bíblia nasceu muito cedo. Nasceu quando eu era adolescente ainda, e eu compreendi que por trás daquelas adaptações meio água com açúcar que a gente lia, existia algo muito sério, digamos assim, profundo. E não apenas no sentido religioso, doutrinário, mas no sentido humano. Depois, no segundo momento, já, assim, eu compreendi, levado também por temas da adolescência, né? Eu compreendi que a Bíblia era sexo, ação e violência o tempo inteiro. Era melhor que qualquer filme de ficção científica, né? Pior é que tem tudo isso lá, né? Não, são mundos que se criam, se destroem, se refazem, recatombos. Exércitos que acabam de um jeito que mergulham no Mar Vermelho, né? Êxodos incríveis, né? E também, aí nesse ponto, eu comecei a me dar conta de que a Bíblia tinha sido escrita com humor também. Bom, depois veio o interesse literário, né? Realmente, eu, sobretudo pela minha leitura de um grande teórico da literatura do século XX, que foi um professor canadense chamado Northrop Frye, autor de um livro, ele é autor de vários livros, mas ele tem um livro monumental, chama-se Anatomia da Crítica, e ele tem, inclusive, um livro específico, são dois, na verdade, sobre as ressonâncias da Bíblia na literatura. Em inglês, chama-se The Great Code, The Bible and Literature. E eu traduzi, eu traduzi em português esse livro, está publicado, eu traduzi como o Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura. E ele mostrou também isso, assim, a grande, assim, a grande humanidade, ele era religioso, ele era pastor metodista, mas ele mostrava para nós alunos a grande religiosidade, a grande humanidade com que a Bíblia foi escrita, e ele mostrava também que a Bíblia era um livro sobre a liberdade, que, na verdade, as muitas, 90% das doutrinas religiosas, todas elas ele mostrava, tentavam encaixotar esses livros na sua casinha, querendo ser os verdadeiros interpretadores desse livro, ele diz que era, pelo contrário, escrito para ser aberto a todas as interpretações, a todas as leituras. A Bíblia, ele mostra, foi um livro, mesmo o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, a partir de um certo ponto, é um livro escrito para ser traduzido, para ser lido em todas as circunstâncias, em todas as línguas. É um livro, digamos assim, de espírito ecumênico. E uma das grandes desgraças da humanidade foi tentar fechar esse livro num... E várias pessoas fechando e se digladeando para saber quem que é o... E se digladeando para saber qual é a interpretação, a única interpretação verdadeira, quando todas são possíveis. Isso é que, por exemplo, o que esse professor Frey mostrava, que havia humor. Quando Jesus vai, no Novo Testamento, ele vai ao templo e se põe a discutir com os doutores do templo, que eram esses que já queriam encaixotar a Bíblia. Então, ele diz, ah, eu posso destruir esse templo e reerguê-lo em três dias. Ele diz, ah, mas esse homem está louco, imagina, como é que ele vai reerguer sozinho esse templo? E diz o próprio texto de... Agora, se eu não me engano, é Mateus ou é Marcos, eu não me lembro qual deles. Ele diz, eles não sabiam que Jesus estava falando dele mesmo, que ele ia morrer e ia ressuscitar em três dias. Ou seja, Jesus está tirando sarro dos doutores. Está dizendo, olha, vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo aqui, vocês estão por fora, vocês estão olhando para o lado errado das coisas, vocês agora deveriam prestar atenção porque o mundo mudou, o mundo não é mais do que vocês... Ou vai mudar, né? Ou vai mudar, exatamente. Está mudando. E eu sou a mudança. Eu estou aqui porque eu represento a mudança. Mas aí você pegou essa tua leitura, vamos dizer assim, humorada, bem humorada da Bíblia e trabalhou em cima de um texto. Qual era a intenção no fundo desse trabalho seu? Era só colocar no papel essas tuas visões a respeito das Bíblias? Olha, em primeiro lugar eu devo dizer que este livro como tal, ele me assaltou. Quer dizer, eu estava envolto em outras coisas, estava fazendo outras coisas, outros projetos e de repente eu disse, eu quero escrever o Gênesis, está certo? Ah, era o Gênesis, começou... Começou... Sim, eu comecei do começo e terminou com o final. Terminou com o final. É. Eu não sabia muito bem, eu devo dizer que eu não sabia muito bem, no começo, se eu estava escrevendo um conto ou se nasceria uma Bíblia, digamos. Embora, claro, são 10 ou 12 livros da Bíblia que são parodiados aqui, não é a Bíblia inteira. Mas aí depois veio o segmento. Já quando eu comecei a escrever o segundo, onde eu narro a história de Caim, elas Caim naram a sua própria história. É, Caim, a sua própria história. Aí eu já sabia que eu estava partindo para escrever uma Bíblia completa, digamos assim, do começo ao fim. E a escolha dos trechos também é uma coisa bastante interessante. Você escolheu trechos, vamos dizer assim, super significativos do Velho Testamento. É, aí eu devo dizer que sim, houve de certo modo um predomínio da minha própria imaginação. Porque eu escolhi aqueles livros da Bíblia com os quais eu sinto maior afinidade. Tá, mas você falou que começou a escrever, falando no Gênesis, aí depois mudou. Você já tinha feito o seu roteirinho? Não, não. Foi fazendo... Eu fui fazendo ao longo do trabalho. É claro que depois eu disse, bom, eu vou precisar escrever a história de Cristo, eu vou precisar escrever a descida de Cristo ao inferno, que para mim é um momento chave de toda essa história. E vou, claro, vou terminar com o Apocalipse. Aí eu, naquele momento eu sabia que esse era o final, que era a direção. Mas os outros livros, eles vieram nascendo realmente das minhas preferências. Por exemplo, quando eu fui tratar do livro dos profetas, ou dos livros dos profetas, que são passagens da Bíblia que mais me encantam. A grande parte da profecia bíblica é, assim, é uma advertência, dizendo, olha, vocês estão seguindo o caminho errado e isso vai dar porcaria, isso vai ter péssimas consequências para vocês. É claro que são livros escritos, assim, com um espírito solene. E aí eu também peguei, assim, como fonte de inspiração, o profeta que eu gosto mais, que é Isaías. Agora, eu não queria reescrever o livro de Isaías. Então, eu peguei uma passagem lá que ele diz, mas há essas sibilas que fazem profecias, cuidado com elas. Porque Isaías também pensa, digamos assim, na concorrência. Exatamente. Então, cuidado com elas, muitas vezes elas fazem falsas profecias. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, disse, ah, então eu vou botar as sibilas para falar. Botou 13, 14. Interessante, você pegou, você fez paródias dessas passagens bíblicas e incluiu aí os teus companheiros de literatura, todos os mestres da literatura. Você foi pegar três... Eu fui pescando aqui, não só os mestres de literatura, mas aí entra um segundo aspecto também. Poetas populares, você colocou tudo aqui. Mas eu coloquei aí Dorival Caíbe, eu coloquei Erasmo Carlos Imperial, mas via Erasmo Carlos, Catulo da Paixão Cearense. E isso se baseia também numa tradição bíblica. Quer dizer, porque a Bíblia, ela é... Aí, todas as Bíblias, elas foram escritas como sendo a tradução para um registro escrito de tradições orais. Então, eu me baseei nessa tradição. Outra coisa é que eu queria também, de fato, escrever um livro para fazer rir. Quer dizer, o riso, eu penso, é uma dimensão seríssima da cultura. Porque sem o riso, nós morremos. É como parar de sonhar. E a grande... Eu acho que só é possível realmente descobrir a natureza do riso quando a gente consegue rir de si mesmo. Aí sim, vamos conseguir rir sem fazer do riso simplesmente um sarcasmo sobre o outro. Mas uma reflexão, digamos, bem-humorada sobre a condição humana. Então, dentro desse riso, por exemplo, quando eu fui relacionar aqui os diabos que estão no inferno, aí eu coloquei todos aqueles que fizeram golos decisivos contra o Brasil. Está aqui a relação dos diabos. Todos os outros diabos e demônios que estão aqui no inferno. Lúcifer, Satã, Mephistófeles, Asmodeu, Beuzebú, Anhangá, Anhanguera, que era o diabos do teatro de Ancheta. Grachain, Arrancatoco, Hermógenes, que vem lá do Grande Sertão Veredas. Loredano, que vem do Alencar. Aí começa Zidane, Paulo Rosses, Que Afino, Digia. Saravá, Embirê, Quengo, Cujucão, Jurupari, Tinhoso, Capiroto, Corisco, Trevoso, Ricardão, Iago, Patão. Aliás, de nome de diabo você também conhece todos eles. Boi da Cara Preta, Exu, Anhangã, enfim, a caterva toda. Bom, e nesses narradores todos, não em todos exatamente, mas eu... Primeiro eu peguei personagens secundários, que seriam concorrentes ao Oscar de Coadjuvante, e trouxe para o primeiro plano, para eles narrarem. E deu nomes a eles? Dei nomes. Que nomes você inventou da sua cabeça? Os nomes eu fui inventando. Mas são bem similares aos nomes bíblicos? Bíblicos. Não, eu procurei observar bem. Beliel, na verdade, eu coloquei primeiro porque eu gostei do nome. E segundo, ele é uma fusão de dois nomes, porque os arcanjos citados, não na Bíblia canônica, católica, mas em todas as Bíblias, existem sete arcanjos que são citados. Os arcanjos são os anjos principais. Do primeiro time. É, seriam os cardeais, os do conclave. Então, um deles chama-se ou Belial ou Baliel. E aí, dali eu tirei Beliel e gostei. Achei que era legal e botei o nome. Bom, tinha uma última pergunta para a gente concluir a nossa conversa. Você não acha que isso pode ser mal interpretado por gente que leva muito a sério a Bíblia? Gente que tem na Bíblia um livro que deve ser seguido ao pé da letra? Você acha que uma leitura dessa, bem humorada, que você disse para que a gente ria de nós mesmos, porque as pessoas possam rir de si mesmas, você não pode levar aí uma má interpretação do seu trabalho? Eu acho que pode ser mal, esse trabalho pode ser mal interpretado, sim, mas eu penso por pessoas, na verdade, que não conhecem a tradição bíblica. Porque eu, como professor, eu sempre me pautei pela ideia de que pior do que a ignorância é a ignorância satisfeita consigo mesma. E isso normalmente acontece com pessoas que têm um meio conhecimento sobre as coisas e que já acham com isso que podem pensar em tudo. A má interpretação pode vir da ideia de que eu estou compondo um livro, digamos, que ofende a Bíblia. Sim. Não, não ofende. Ofende a Bíblia, ofende a Deus, ofende a religião, ofende a Deus, enfim. Não, não ofende. Eu vou contar uma outra historinha aqui que eu também aprendi. Esse mesmo professor que eu citei, Northrop Fryer. O canadense. O canadense. Eu tive a honra de ser aluno dele. Acho que até... Ele já morreu, infelizmente. E esse curso que eu assisti com ele era um curso dado para professores universitários. Nós éramos jovens professores, mas já éramos professores universitários. E era sobre princípios da simbologia literária. Então, metade do curso foi sobre a Bíblia. E aí, lá pelas tantas, ele estava falando de Shakespeare. Ele perguntou assim, o que vocês acham? Romeu e Julieta, o que vocês acham que o público do século XVI, do XVII, pensaria? Eles foram para o céu ou para o inferno? E trago a resposta na próxima aula. Todos nós, 100%, voltamos e dissemos, em uníssono, em coro, foram para o inferno. Por quê? Porque eles se suicidaram. Quer dizer, o público do século XVI ia pensar que eles foram para o inferno. Por quê? Eles se suicidaram e os suicidas vão para o inferno. Aí ele perguntou, mas vocês não notaram que no final o Frei Lourenço, os abençoa e diz que, de todos, quem não tem culpa são eles? Nós ficamos com uma cara de tacho. É, claro. E dizendo, sim, é, é verdade. Por que vocês acham que isso aconteceu? E por que vocês acham que o público do século XVI não saía da peça de Shakespeare querendo queimar Shakespeare como herégico, não sei o quê? Não sabemos. Pelo seguinte, que o público do século XVI sabia que aquilo era literatura, era teatro. E que no teatro podem acontecer coisas que na vida real não acontecem. Se Shakespeare tivesse escrito um tratado defendendo suicidas, ele provavelmente seria queimado em um praça público. Mas ele escreveu teatro e todo mundo sabia que no teatro acontecem coisas que não acontecem em outros planos, porque a arte é um dos terrenos do pensamento mais livre que existe. Nós ficamos com uma cara de tacho, mas aprendemos a lição. E aí, isso se liga aqui ao teu livro. Exatamente. Se alguém achar que esse livro ofende a doutrina, é porque não entende nem a própria doutrina. É porque está realmente usando, eu ousaria dizer até, eu que me considero ateu, mas não sou praticante. Ateu não praticante. É, sou um ateu não praticante. Eu diria que essa pessoa está tomando o nome de Deus em vão. Porque ele está se arvorando a ser um pouco Deus ele mesmo. E isso, para mim, é insuportável. Isso, para mim, é um desrespeito à religião. Muito bem. Obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas suas explicações bíblicas. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa. Obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas suas explicações.